Ainda nem terminou o mês de março e os ovos de páscoa já enchem as prateleiras do comércio de Manaus. E este ano estão mais caros. Se você pretende presentear alguém, é melhor pesquisar desde já. Nos supermercados, os corredores já estão abastecidos. São mais de 240 variedades entre os tradicionais, os que acompanham brindes e outros que chamam a atenção pela embalagem. Este ano, os preços estão 5% mais altos em relação ao ano passado. Mesmo assim, os comerciantes apostam nas vendas. Este ano a gente está com uma expectativa de um aumento de no máximo 5% em relação ao ano passado, que foi um ano muito bom, foi recorde de venda. Os preços variam de R$ 5 a R$ 69. Uma outra opção é comprar caixas de bombons que saem pela metade do preço. Renato aproveitou a folga para pesquisar, mas não resistiu e comprou um ovo de páscoa para dar de presente. A gente tem que vir se antecipar, pesquisar, porque ainda mais a questão do que eu estou comprando é um modelo que está sendo muito procurado. O movimento nos supermercados ainda está tranquilo. Para os consumidores, a dica é pesquisar. Melhor comprar só a barra de chocolate, sai mais em conta. O reajuste no preço da gasolina está pesando no bolso de quem trabalha com transporte. Empresas que disponibilizam o serviço delivery já aumentaram o valor das taxas. Com dois empregos, Juscelio tem pouco tempo para almoçar. Por isso, a melhor opção é o delivery. Mas, nos últimos dias, percebeu o aumento. Com esse aumento, no final do mês, tem aí um custo a mais de quase R$ 50. Então, é uma coisa que, com certeza, pesa no bolso. Este restaurante, na zona centro-oeste de Manaus, já precisou reajustar os serviços. As taxas variam hoje entre R$ 5 e R$ 15, dependendo da distância da entrega. Fizemos a negociação com os entregadores para que eu pagasse parte da taxa de entrega que seria repassada para o cliente. Eu não repasso, eu retiro do valor da refeição para que a gente consiga manter um valor acessível aos nossos clientes. Em determinadas empresas, o motoboy trabalha com o veículo próprio. Por isso, o valor é repassado para eles. Quando eu comecei a trabalhar, a gasolina estava R$ 2,55. Se eu não me engano, hoje está R$ 3,55. Então, praticamente, aumentou R$ 1 por litro. E é um consumo que é inevitável, né? Você ter, principalmente, na gasolina, nesse setor de entregas. Com a variação brusca no valor dos combustíveis e com a economia incerta, o efeito cascata é quase inevitável. Por isso, quem ainda não reajustou, já planeja aumentar a taxa de entrega. É o caso de Maria Elizabeth, proprietária de uma farmácia na zona centro-sul de Manaus. O serviço delivery custa hoje R$ 3 para bairros próximos, mas deve continuar assim por pouco tempo. Nós estamos estudando ainda a possibilidade de fazer esse reajuste, até porque os motoqueiros também ganham na entrega e precisa manter a sua família. Levar a comida de casa é uma ótima opção para quem quer economizar, mas para o consumidor, que depende do delivery, o jeito é se preparar para mais um reajuste. Só neste mês foram registrados dois acidentes fatais na Avenida Torquato Tapajós. Apesar disso, os órgãos competentes divergem quanto à responsabilidade por melhorias de sinalização na via. Os dois casos foram no início deste mês. No primeiro, Igor Herman Lira Nunes, de 28 anos, morreu depois da colisão de dois veículos na Avenida Torquato Tapajós. O corpo dele ficou preso nas ferragens e foi retirado por homens do corpo de bombeiros. Outras três pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo SAMU. Já no segundo, a vítima foi um homem de 24 anos. O carro que ele dirigia capotou. Outras duas pessoas ficaram feridas. Um dos pontos mais perigosos da via é esta curva em frente à entrada do Novo Israel. A criança outro dia morreu, faleceu. O motoqueiro logo aqui também, carreta parada aí, o carro fechou ele, deu na bunda da carreta e faleceu na hora. Este vídeo gravado com uma câmera de celular mostra um homem estirado no chão depois de sofrer um acidente de moto. A vítima teve fratura exposta nas pernas. Imprudência ou falta de fiscalização, os motivos para os acidentes dividem opiniões. Acredito que é a imprudência dos próprios motoristas, né? Pelo fato da sinalização agora estar normalizada. Está faltando a sinalização mesmo desse lado daqui, né? Com os acidentes, perguntas como o que fazer para melhorar a situação da via, no que de respeito à fiscalização e sinalização surgem à tona. Nós fomos atrás dessas respostas. O Manaus Trans informou que só neste ano instalou três semáforos na avenida. Ainda segundo o órgão, a responsabilidade sobre a infraestrutura é do DETRAN. A Torquota Pajós é uma via estadual, mas é na cidade, e ela liga muitos bairros da cidade, ficou acordado que da barreira da M10 para cá, no sentido cidade, seria o Manaus Trans que iria fazer a sinalização, iria fazer a segurança da rodovia. Da barreira em diante, no sentido de Itacoatiara, ficaria com o DETRAN. Então isso foi acordado, está sendo feito hoje pelo Manaus Trans, o Manaus Trans é que cuida da questão da Torquota Pajós. E o Manaus Trans informou por meio de nota que sinaliza a via conforme determinação do DETRAN. Daqui a pouco, Rio Negro e Princesa do Solimões se enfrentam no estádio Carlos Amite, e ainda atletas do fisiculturismo amazonense se preparam para participar do Arnold Classic. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto